Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Os flanelinhas fizeram um protesto hoje no centro da capital contra o projeto de lei que pode acabar com o trabalho deles em locais públicos. A manifestação foi no centro da capital. Cerca de 50 flanelinhas tentavam chamar a atenção com cartazes e um carro de som. Eu estou com 17 anos que reparo o carro e sempre fui um homem que trabalhei direito, graças a Deus. Não tenho passagem em polícia, nunca fui preso. Sou documentado, sou vigilante formado, sou professor de inglês também. Eles foram para a rua hoje porque estão com medo de perder a renda. É que um projeto de lei quer proibir os flanelinhas de trabalhar em locais públicos. Estão confundindo a gente como limpador de parabresa e não existe isso. Nós não somos limpador de parabresa, nós somos guardador de veículos. Inclusive a gente está qualificando, estamos qualificando o nosso guardador de veículos para que venha ter um trabalho melhor, dar um atendimento melhor para o povo. Nós não somos contra a lei. Ao contrário, nós queremos até que ele nos apoie, nos ajude para tirar esse tipo de pessoas que não são licenciadas a trabalhar no centro da cidade. A proposta é de autoria do vereador Ednailson Rosenha e já está na casa desde 2014. O parlamentar fez algumas alterações que, se aprovadas, vão ficar assim. Os guardadores de veículos vão atuar apenas em áreas privadas, desde que autorizados pelos proprietários. Fica proibido o exercício da atividade em logradouros públicos, ainda que interditados por qualquer motivo. A iniciativa ganhou força depois que um advogado de 75 anos foi agredido e teve o carro danificado por um flanelinha em um semáforo na zona centro-sul da capital. A justificativa do autor da lei é que os guardadores utilizam os espaços públicos para ganhar dinheiro da população. O projeto deve ser votado na Câmara Municipal na próxima semana. A Vigilância Sanitária fiscalizou hoje supermercados da capital. A ação faz parte de uma operação de fim de ano que vai ser feita também em salões de beleza, restaurantes e academias. Quem vai às compras busca economia e produtos de boa qualidade. Nossa, primeiramente a qualidade, né? E hoje, devido à crise, o preço também, os dois juntos. Acho que é tudo, né? É, mas outros itens devem ser observados, como as condições de armazenamento do produto. A gente vai dar esse alimento aos nossos filhos, né? Nossa família, a gente tem que cuidar. Tudo o que precisa de refrigeração deve estar na temperatura ideal. Hoje, fiscais da Vigilância Sanitária foram a vários supermercados da capital. Nesse aqui, o alho empacotado estava impróprio para o consumo. Nesse pacote de temperos, alho roxo, ele está com característica mofo, né? E está cheio de bichinho, todo ruidinho. A ação faz parte de uma operação da Vigilância Sanitária que quer evitar irregularidades nas vendas de fim de ano. Os problemas encontrados podem terminar em multa e até na interdição do supermercado. Se o produto estiver impróprio para o consumo, que a gente já pode detectar, o próprio fiscal, ele é feito o auto de apreensão e inutilização, a gente não utiliza na hora. Então, ele vai ter um prazo para apresentar uma defesa e aí vai para as questões jurídicas. Além dos supermercados, os fiscais vão passar por academias, restaurantes, bares e salões de beleza. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800-092-0123. A falta de iluminação pública em alguns bairros da capital preocupa os moradores. Apesar do investimento da prefeitura em lâmpadas de LED, muitas ruas ainda estão no escuro. A capital do Amazonas é a capital brasileira com maior volume proporcional de uso de luminárias com LED. Mais que o dobro da segunda colocada a São Paulo. Bem mais iluminada mesmo. A LED ficou bem mais claro e melhorou muito. É mais econômica, em termos de gasto público, em termos de energia. Mais de 90 milhões de reais foram investidos na instalação da nova iluminação. 59 bairros e 1.300 avenidas foram contempladas. É, mas ainda existem vários bairros que ainda precisam de um reforço de iluminação. Aqui na José Tadros, no Santo Antônio, na zona oeste da capital, tem o poste, mas não tem luz. É bem perigoso aqui, né, porque como pode ver, está sem iluminação e já faz um tempo, assim, já tem uma semana praticamente. Então, às vezes passa a senhora aqui sozinha, mulheres sozinhas, né, que estão indefesas, né, então se torna perigoso. E não é só no Santo Antônio. Principalmente nesses bairros aqui, nas áreas de bairro, transitar no escuro que está fica bem difícil. Então, assim, se a gente tivesse uma iluminação menos precária, né, uma, nesse caso, lâmpada de LED, melhoraria muito, muito mesmo. Uma nova prática criminosa está tomando um hábito para os ladrões em Manaus. Eles estão roubando as luminárias de LED. Só na Avenida Brasil, na Compensa, também na Zona Oeste, foram furtadas cerca de 133 luminárias. Até os fios de ligação foram roubados. Para este vigia, que trabalha em uma empresa na avenida, o lugar fica mais perigoso. Eu praticamente trabalho aqui quase a noite toda, entendeu? Então é muito perigoso. A gente não pode fazer nada, a gente tenta fazer as coisas, mas não pode fazer, entendeu? Uma lâmpada de LED instalada de 120 volts na Avenida Brasil custa, em média, 2.500 reais. O prejuízo passa dos 300 mil reais. Aqui na ponte, sobre o Rio Negro, mais uma vez está sem iluminação. Aqui, ela também foi furtada, de acordo com a polícia. E esse problema não é de hoje. Quem passa por ela também sente medo. Ah, eu acho isso horrível, porque isso é uma coisa para a gente mesmo. Mas olha como é que está a situação. Tem que caminhar no escuro. Caminhar onde, né? Sobre os furtos, já foram feitos os boletins de ocorrência sobre o caso, que desde abril acontecem. Eles aguardam os órgãos de segurança pública tomar providências. A estimativa da prefeitura é atingir 30 mil pontos de iluminação até o final deste ano. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música